Os meninos começando aí mais um VidaRuxa Pra você que também me conhece, sou o Matheus Braga Competidor de todos Competidor de todos, genético, preparador físico de atletas Hoje tamo aqui na CIA JHI Os meninos vai dar um treino agora Vamos ver aí Que máquinas que nós vamos Vamos dar um treino também aqui Procurando adaptar com o capacete Vamos ver aí Que vida em nome de Jesus Cristo vai dar uma boa Os meninos tá aí, manda um salve aí os meninos Aí ó O rapaziada vai dar um treino aí O rapaziada do boi Iago tá ali, Benjamin Melo acabou de dar um treino Fala aí Iago Bom Matheus, só o ouro ou não? Só o ouro, graças a Deus, vamos pra cima né Aí ó, tá aqui também o nosso Luiz Bufaiter Fala, bom ou não, João Grito? Bom sim Já te deu uma treinada aqui agora Galera Eu dei uma sentadinha aqui Porque eu tô meio cansado, sabe É, o preparo físico tem que tá em dia né É isso aí Ó Tilango, fala aí Tilango É nóis O que você achou aí do meninão capiando os boi? Vai dar bom, vai dar bom que molequinho ali Amém, pra cima Tem que treinar mais né Não, é, tá no rumo Treina o molecado aí Pra cima E hoje aí, as máquinas vai pular aí, como é que é? Ah, hoje é uma boiada pesada hein É né Dá um treino mesmo pra arrumar uns boi aí Tem uns boi que vem do tércio né As boiadas boas aí Vamos pra cima Pra cima Ó o Gibi E aí Gibi, tá lembrando de quando você capiava? Rapaz, eu tava pensando, mas já desisti Rapaz, vou colocar o colete ali agora com a que nem fecha o trem Deixa aqui Isso até dá medo já Não, Deus é mais Aí ó, as crianças Fala Robson Fala Primeira vez aqui na JHI Ah, emocionante hein O que você tá achando? Bom demais Era seu sonho conhecer aqui? Era Bom aqui Parabéns O sonho virou realidade Graças a você né Tamo aí Não, graças a Deus Eu sou só um instrumento Vamos pra cima Tamo aí ó Algumas crianças Tem mais crianças lá pro outro lado Depois a gente conversa com o Ezinho Que é o Cedenheiro Vamos pra cima aí esse menino Vamos Jesus Cristo Confiram as montarias que agora vai começar Então meu Deus Pai, Cristo, Santo Amém Senhor, eu te agradecemos pela oportunidade de estar aqui treinando Por favor, abençoe toda a equipe da Cine de Rodrigo Apenso a família de cada um que tá aqui presente hoje Que a gente possa entrar e sair Na mesma semana que a gente tá Seus anjos possam acampar aqui O outro dessa arena durante o grande Que nunca falte de sua solididade Pai da vida Esse pessoal Que nós temos convido Cada um Que possa entrar a sua luz aqui E seguir o seu caminho Que a gente tem na nossa vida Amém? Amém Pai nosso que sai do céu Amém Se Deus é por nós Quem será por nós O Senhor é por nós Quem será por nós Deus é por nós Quem será por nós Glória a Deus Amém 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 Um braço, cara. Gostei, fomem, fomem, não? Fou. A CIDADE NO BRANHO Música Música Lá, vem Música 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 Ele é seu! Vamos! Calma aí, calma aí! Vamos! Vamos não! Vamos! Música Música Aí! Aí! Foi! Caraca! Porra! Piaça aí! Tá pra cima! Tá pra cima! Tá pra cima! Bora gol! Vamos! Bora! 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 Pega as roupas! Bora primão! Calvoi, calvoi, mano! Pega pro barco tem! Pega as roupas! Pega! Deixa o braço! Deixa a din! Tira a vela! Pua! 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 Pega a frente! Pega a frente! Pega a frente! Pega a frente! Vamos jogar numa rica! Vamos jogar! Vamos jogar! Pega! 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 Véu mule! Verde! Faz agravada! O que é isso? Pera aí, pera aí que ele tá ficando perto É aí, Tilo Bora, pai Apiança, hein, pô Apiança, pô Apiança, pô Apiança, pô Tá bem explorado aqui, mano Tá bem explorado, gente Vamos, botou aí, deixa o avanço, vai dar, vai Vai, vai, vai Veste dentro, veste dentro Três Certo, que nem é quatro, correndo Certo, cá, pai Preca Que onda, que onda, que onda Sendo psicológico, hein Tem jeito tão interessado Veste dentro Veste dentro Veste dentro Veste dentro Vai, tá ruim, tá ruim Vai pro lugar, vai Vai pra dentro Tá errado mesmo, hein Cabeça limpa, não Não vai, não Respira, respira Treinar, Breno Garra, Breno Garro Pô Boa, boa Pra fora, pra fora Bora, bô Bora, mano Bora, B Начинаção O que é, pai? Pois é, pai? Para candidato. Fora, meude! Fora a candidata. Fica atrás com o traga pra abrir! Bora! Erra! Erra! Pega! Vamos! Chega a fazer isso! Vamos! Merra, primo! Pessoa, vai! Vai, Daniel! Vai, Daniel! Pega! 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 É esse menino, deu uma média aí, não fiz o meu melhor, mas os touros fizeram, os touros derrubaram, vocês viram aí que a JHI não é pra brincadeira, né? O cara, pra vir aqui treinar, o cara precisa saber o que tá sendo feito, sabendo o que tá fazendo. Aqui tá um dos melhores touros deles aí no momento, chama Overnight. e... esse touro aí, é um touro, eu ouvi algumas histórias ali, conversando com os meninos, se não me engano é um boi de 89, 90, e... aqui vocês vão encontrar a boiada gente, aqui vocês vão encontrar os verdadeiros bons tratos animais, animais atletas, animais de pulo, animais de evento. Então, é uma honra, eles abrirem espaço pra gente estar vindo treinar aqui. Vocês viram aí o Fabrício do... que monta no circuito do Rancho Primavera, tava aí com nós, teve outro menino do... Aí, olha ele aí, ó. Dá um salve aí, cowboy. Então, aqui é... como é que fala? É treino papião. Honrado de estar tendo essa oportunidade, vamos pra cima. Obrigado vocês aí, por eu abrir as portas da casa de vocês. Deus abençoe a todos, e tchau mesmo!